Jurista, advogado, criminalista há 21 anos, autor de livros e professor universitário. Breno Vanderlei tem uma longa carreira no mundo jurídico e foi nomeado pela terceira vez como membro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba. Doutor Breno, como foi essa nomeação, já que nunca nenhum advogado, nenhum jurista foi nomeado três vezes consecutiva para fazer parte do TRE? A nomeação, geralmente, de acordo com a Constituição da República, um jurista só pode ser indicado duas vezes. Mas o meu primeiro mandato no TRE foi como juiz suplente, juiz substituto. E a nomeação do juiz substituto não é contada constitucionalmente para essas duas outras nomeações. Então, primeiramente, eu fui juiz suplente e depois fui trazido para o Tribunal como juiz titular e agora reconduzido, porque a recondução é permitida, mais uma vez, para mandatos de dois anos. E como é essa experiência para o senhor, já tendo uma vasta experiência no campo jurídico como professor, como autor de livros para a universidade, de estar à frente desse cargo, de estar fazendo parte do TRE da Paraíba? Para mim é uma experiência gratificante, porque eu que vivenciei durante mais de 20 anos a experiência de ser advogado, agora estou vivenciando o outro lado, que é a experiência de julgar. E julgar, justamente, processos eleitorais em grau de recurso. O que para nós é muito gratificante, porque a cada dia é um novo aprendizado. E a gente sabe que as universidades hoje estão formando muitos profissionais. Então, como o senhor bem falou agora, o senhor está vendo o outro lado, já tinha sido advogado, agora está julgando. Muita gente se espelha. Então, qual o caminho que o senhor diria para outros advogados que também querem ter o senhor como exemplo, querem de repente seguir essa carreira, mas não sabem muito bem como chegar lá? Qual seria a dica do senhor para ter essa sua experiência e, quem sabe, chegar um dia onde o senhor chegou? Então, a primeira dica, eu diria que é ler. Leia o direito, livros jurídicos, mas todo tipo de leitura, tudo é válido. Na minha vida profissional, eu me graduei em direito, mas terminei como doutor em sociologia, pela Universidade Federal. E outros conhecimentos, o direito está ligado a vários ramos. Então, outros conhecimentos, além do direito, nos ajudam muito intelectualmente. Então, o conselho que eu dou, estudo direito, mas estudo também outras lições. Estudo psicologia, sociologia, história. Na vida tudo é válido, mas nunca se esquecer do principal. Não esquecer jamais de levar para o direito a realidade da vida. Isso é o principal. E o senhor, como membro do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, como é que o senhor faz a avaliação das eleições que estão por vir ainda desse ano? As eleições municipais, tradicionalmente, são eleições muito acirradas. Em todo o estado da Paraíba, acredito que em todo o Brasil. Mas nós tivemos agora, recente, uma mudança na legislação para esse microprocesso eleitoral. Essas mudanças vão interferir, principalmente, com relação à propaganda eleitoral. E diminuindo bastante, acredito que em números de comícios, em números de passeatas que se faziam antes. E acredito que nós tenhamos agora uma eleição um pouco mais tranquila. Apesar de não descartarmos o acirramento em muitos municípios. E a nomeação do senhor, para essa terceira nomeação? Sim, ontem foi publicado no Diário Oficial da União, a nomeação, a minha recondução pelo presidente Michel Temer. A ascensão dos advogados até os tribunais regionais eleitorais se dá constitucionalmente por nomeação do presidente da República após a escolha da lista tripla pelos tribunais de justiça. Ok, doutor Breno, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado.